Fala galera do canal da Rádio Coringão Crack 1 Minuto dessa vez sendo feito aqui Uma parte dele aqui no Parque São Jorge Então vamos mostrando os Cracks Corinthianos pra vocês Né, posso adorar, Edson Flávio, Toalhinha Um Crack 1 Minuto, Tupanzinho Tupanzinho Aqui temos o Claudio Logo, logo aparelho no vídeo do Claudio São os Cracks Corinthianos E o Ronaldo, o Ronaldo Giovanelli Também já passou no Crack 1 Minuto O Ronaldo Giovanelli O Admirro O Admirro está no Crack 1 Minuto Você vai curtir a história dele Passando aqui um pouco pelo O Rodadoro Ditão Também irá passar pelo Crack 1 Minuto Roberto Belangero Vem aqui, Crack 1 Minuto Vai passar também Outro Crack Corinthiano Aqui, Fred Rincon Fred Rincon Vocês vão curtindo aí Logo, logo, sua rapaziada vai postar também No nosso canal Na Rádio Coringão Aqui outro Crack Corinthiano O Idário O Idário O Marcos Corinthianos Passando pra vocês O que já passou aqui pelo Já passou pelo Crack 1 Minuto Ele, Viola Viola Ela também passou Aqui o Cabeção O goleiro corintiano Também Iremos em breve Fazer um vídeo dele Brandão Temos o Brandão Temos aqui o Jaú O Jaú também Crack Corinthiano Passando todos aqui nesse vídeo Direto aqui do Parque São Jorge E aqui Os maiores, né Marcelinho Carioca Primeiro vídeo feito no Crack 1 Minuto Foi com ele Marcelinho Carioca Aqui Diretamente do Parque São Jorge Beleza rapaziada Você que curte aí os vídeos da Rádio Coringão Mais um vídeo pra vocês Crack 1 Minuto Aqui diretamente do Parque São Jorge Beleza? Rádio Coringão De torcedor Para torcedor